Vamos falar de mais uma boa iniciativa na cidade de São Paulo? É o projeto da Chinatown. Pode mudar a cara do centro de São Paulo. O que é a Chinatown? Chinatown é um centro de cultura chinesa onde a gente vai encontrar principalmente lojas e restaurantes chineses. Como a gente sabe, em várias cidades do mundo, há uma Chinatown. Londres, Nova York, São Paulo também pode ter a sua. Vamos conhecer o projeto? A primeira parte a ser remodelada é uma quadra da Avenida Mercúrio. Mais tarde, ela vai formar um quadrilátero com a Avenida do Estado e as ruas da Cantareira e São Caetano. A relação da colônia chinesa com a região da 25 de março e do Brás começou nos anos 70, principalmente com migrantes vindos de Taiwan. O perfil se transformou a partir de 1995, quando a região começou a concentrar as exportações chinesas, atraindo o público que costumava fazer compras no Paraguai. Nesta projeção em realidade virtual, podemos ver a Chinatown que precisa de alguns anos para ficar pronta. Com um parque sobre o rio Tamanduateí, com 650 metros de extensão, interligando a rua São Caetano e a Feirinha da Madrugada, e o Mercadão, o portal principal terá cobertura, esculturas e ornamentos em direção a um boulevard. No futuro, devem ser criados o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Chinês, o Teatro Milenar com Mil Lugares dentro de um Shopping e o Museu de História Chinesa. O advogado Thomas Law é o presidente do Instituto Sociocultural Brasil-China e o entusiasta promotor da ideia. Em entrevista ao jornalista Marco Antônio Sabino, ele conta que o projeto já vai fazer 10 anos na gaveta, mas ele acredita que pode lançar logo a Pedra Fundamental. Existe uma comunidade muito grande de chineses no Brasil, especialmente em São Paulo. Então a gente tem chineses da região do centro de São Paulo e a gente entende que um projeto Chinatown traria mais investimentos para a cidade de São Paulo. São Paulo seria uma cidade equivalente a outras cidades do mundo, como cidades internacionais, como, por exemplo, Londres, Nova Iorque. Chinatown daqui seria como o Chinatown dessas cidades? A nossa ideia, evidentemente, é fazer uma Chinatown moderna, Sabino, com camadas de tecnologia, porque existe um movimento internacional das Smart Cities. Então a nossa ideia é realmente pensar num turismo de lazer, um turismo gastronômico, um turismo de entretenimento e fazendo esse trabalho de intercâmbio com culturas diversas. O nosso instituto tem um trabalho de fazer esse intercâmbio de culturas com os países de língua portuguesa também. E a gente faz muito isso com a China, trazendo essa parte cultural da China para o Brasil. A ideia é fazer um link ali com o Mercadão que está sendo revitalizado? Sim, porque o mercado municipal é um mercado de todos, onde as pessoas se encontram. E o mercado municipal tem muita questão da gastronomia. Já fizemos eventos do Ibra China dentro do mercado municipal. Celebramos o aniversário de São Paulo cortando bolo no mercado municipal. Então a gente entende que lá também, não só os chineses, eu digo, você tem todas as etnias, você tem portugueses, libaneses, árabes, haitianos, você vê que todo mundo consome dentro do Mercadão. O Tchai Natal começa com uma proposta de ser um quarteirão, mas nada impede que ele cresça. Sim, sim. A ideia é realmente trazer restaurantes, trazer empresas diferenciadas, ocupar espaços, inclusive pensando na questão de políticas públicas, paisagismo, calçadas maiores, com mais comodidade, acessibilidade, pensar em não ter as enchentes, de que forma a gente pode controlar as enchentes que tem sempre no centro de São Paulo. O paisagismo, que nem eu falei... A questão da limpeza. Limpeza. A segurança. Mas tem uma questão ali para ser enfrentada que é dos moradores de rua no centro. Como é que se enfrenta isso? Por isso que eu acho, Sabino, que tem que ser um trabalho em conjunto. É um trabalho do poder público em conjunto com o poder, as entidades privadas, as associações. O centro está sendo revitalizado em cidades americanas, por exemplo. Está tendo mais verde no centro. As pessoas estão andando de bicicleta no centro, nos centros internacionais. E acho que esse é o movimento, Sabino, dos Green Cities também. Quando o senhor fala em Smart Cities, o que seria essa iniciativa em Chinatown? Como é que Chinatown vai conversar com essa proposta de Smart Cities? A nossa ideia inicial é, por exemplo, trazer algumas plataformas. Como, por exemplo, a iluminação inteligente. Ao invés de gastar a luz, ser uma iluminação inteligente. Isso é possível dentro de um sandbox, por exemplo. Dentro de um espaço que seja menor, mas que você pode testar. Então, acho que pode ser um teste de camadas de tecnologia com câmeras também na região, para segurança. Então, quando a gente fala de Smart Cities, são camadas de tecnologia e dados. E esses dados têm que ser utilizados tanto para o poder público, como também para as pessoas que lá circulam. É um desafio? É. Mas é o início de um projeto. A ideia é investimento privado unicamente ou privado e público? Ou só público? Não. Quando iniciamos o projeto, era um projeto de iniciativa privada, investimentos privados, Sabino. Evidentemente, o projeto foi mudado, foi alterado junto com a Prefeitura de São Paulo, mas a ideia é realmente, depois de ter isso aprovado, levar para as empresas já, que sinalizaram que tem muito interesse, mas tem muitos bancos também interessados em ver aquele centro de São Paulo revitalizado. Ou seja, o senhor já sente em conversas com a iniciativa privada que deve vir investimento privado ali? Sim. Inclusive, não só dos empresários, mas dos proprietários dos imóveis do centro. Porque eles estão vendo uma área degradada e, com certeza, todos querem ver uma cidade, uma área melhor para todos que lá circulam. Então, existe sim uma demanda, Sabino, de turistas internacionais. É óbvio que a gente está numa pandemia, mas, passado essa fase, eu acho que essa retomada vai ser muito forte e eu acredito muito no centro de São Paulo. Para quando o Tchernatal começa a funcionar? Quando é que as pessoas vão perceber que ali existe um Tchernatal? Essa pergunta é muito boa, Sabino. Você começa a ver que o centro já está sendo restaurado e começa pelo mercado municipal. Então, assim, vai ter um movimento, sim, de pessoas, de proprietários de imóveis querendo cuidar das fachadas. E quando o nosso projeto realmente estiver avançado, aprovado, o nosso primeiro movimento é fazer os gates, que são os grandes portais na China e ali a gente vai começar a melhorar as calçadas, a melhorar o ponto de ônibus, trazer a tecnologia para os pontos de ônibus, ou seja, a mobilidade urbana também é essencial numa cidade inteligente, numa cidade sustentável. É nesse sentido que a gente quer começar a dar o pé direito aí e trazer as empresas, com certeza. Olha, enquanto rodava essa reportagem, meu telefone apitou aqui com uma mensagem do prefeito Ricardo Nunes dizendo que logo, logo, alguém da Secretaria de Governo da Prefeitura vai nos procurar aqui no meu celular para que a gente possa entender quais são as iniciativas para enfrentamento da questão dos moradores de rua. E aí